Música Ao trono acorrendo da Virgem Maria Exulta ao Brasil de amor e alegria Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Boa tarde a todos presentes aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Boa tarde a você que reza conosco através do Aparecida ao vivo É com muita alegria que nos reunimos para mais esta hora Mariana Para juntos meditarmos os mistérios da nossa fé no Santo Terço Convido você que nos acompanha através do nosso canal no Youtube A enviar suas intenções, seus pedidos Colocando sempre a cidade e o estado de onde você nos acompanha Você que é brasileiro, vive em outro país, mata a saudade do Santuário Nacional Através desta transmissão, também é convidado a participar Coloque aí o país de onde você acompanha o Santuário Nacional Nós queremos nesse início de Santo Terço Ficar todos em pé para juntos rezarmos Pedindo que Nossa Senhora acolha os nossos pedidos As nossas intenções Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Convido você, meu irmão, minha irmã, nesse momento Se for possível, feche seus olhos Se coloque diante de Nossa Senhora Com o coração aberto E confie a Nossa Mãe querida Os nossos pedidos Os pedidos que você traz consigo neste momento Que Nossa Senhora interceda por todas as nossas necessidades Principalmente as mais urgentes Queremos rezar pelos desastres naturais Acontecidos nos últimos dias Pedimos por todo o povo da região sul, do nosso Brasil Pelo povo do Marrocos E queremos pedir também Pelas nossas famílias Pelas nossas necessidades Pessoais Familiares Que a Mãe Aparecida Acolha cada um de nossos pedidos E que Deus, em sua infinita bondade Atenda Cada um dos pedidos que apresentamos Segundo a Vossa Santa Vontade Para nós Divino Jesus Nós vos oferecemos este terço Que vamos rezar Contemplando os mistérios da nossa redenção Concedem-nos pela intercessão De Maria Santíssima A quem nos dirigimos As virtudes que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências Anexas a esta santa devoção Rezemos juntos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rezemos este Pai Nosso e as três primeiras Avemarias Dedicando-as à Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Adeus Pai, Criador de todas as coisas Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Adeus Filho nosso Divino Redentor Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ao Espírito Santo Deus que nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Vicente de Paulo Rogai por nós Podem se sentar irmãos e irmãs Mais uma vez convido você Que está neste momento rezando o Santo Terço conosco pela internet Envie o link desta transmissão Para os seus amigos, para os familiares Nos grupos do WhatsApp, aí da comunidade, da equipe de liturgia Vamos juntos rezar o Santo Terço Nesta quarta-feira meditamos os mistérios gloriosos E cantando nos preparamos para o primeiro mistério Ó Maria concebida Sem pecado original Quero amar-vos toda a vida Com ternura filial Vosso olhar a nós vou ver Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei O primeiro mistério glorioso Nós contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo E aprendemos a praticar as virtudes da fé E da confiança em Deus Queremos acolher os pedidos que chegam até nós Através dos comentários da nossa transmissão A Júlia Onofre pede a Nossa Senhora Aparecida Pelo sofrimento do seu esposo Pede forças para que ele vença o câncer Não o deixe esmorecer Vamos rezar pedindo por todas as pessoas Que lutam contra o câncer A depressão Tantas outras enfermidades Júlia força, coragem A você, seu esposo Estamos rezando na sua intenção Jailson Lima Desejo uma boa tarde a todos aqui do santuário Que estão aqui presentes Entrega nas mãos de Nossa Senhora Todas as situações difíceis da sua vida Pede confiança e forças em sua vida Temos também aqui o pedido Da Luciana Que pede pela saúde de Leny Que Deus cuide e trabalhe em sua mente Em sua cabeça Vamos rezar Luciana E também acolhemos aqui o pedido Da Mônica Pinheiro Do Rio de Janeiro Que reza conosco e pede orações Por toda a sua família Quem reza com a gente o primeiro mistério É o Sr. João Cassinha Aqui da cidade de Guaratinguetá Homem do Terço Seja bem-vindo Coloque suas intenções Boa tarde a todos Primeiramente peço a proteção e saúde De minha família E quero também colocar a minha intenção De uma amiga que eu conheci aqui no santuário Ela rezou o terço de semana inteira Por governo de saúde Infelizmente esse final de semana Eu tive uma notícia muito triste Na família dela A mãe dela acabou falecendo Com um acidente E o nome dela é Alice Zilda quer dizer E de 85 anos Infelizmente teve como botar a perna Não resistiu E seu filho Gerson Que se sente culpado Pelo amor da mãe Vamos pedir Vamos rezar então com fé Por todas as pessoas Que enfrentam situações difíceis Pedindo que a mãe aparecida Interceda sempre por nós Lembrando o Sr. João Cassinha Homem do Terço Convidamos você que é do Terço dos Homens A rezar conosco Santo Terço Você que ainda não faz parte do movimento Procure aí na sua paróquia Na sua comunidade Faça parte desse grupo Que é tão importante Para a igreja Reza e realiza também Tantos prodígios Através da devoção A Nossa Senhora Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por São José, rogai por Santo Afonso, rogai por nós. Muito obrigado, Sr. João Cassinha, por rezar conosco este primeiro mistério. Para o segundo mistério, Tiago de Brumadinho vai rezar conosco. Logo em seguida, Dona Iracy, Maria Rodrigues. Falta ainda uma pessoa para rezar o quinto mistério. Você que desejar, se aproxime aqui da minha esquerda, por gentileza, e cantamos. Nós nos preparamos para juntos rezarmos o segundo mistério glorioso. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Queremos rezar por você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento acompanhe o Santo Terço aí da sua casa, do seu trabalho, através do nosso canal no YouTube, do aplicativo Aparecida e também do portal de Nossa Senhora, a 12.com. Acolhemos o pedido da Vicentina Siqueira, que pede pelo seu irmão Gabriel Siqueira e Lucas Gabriel, e sua filha Nath Siqueira, filhos Tobias e Francisco. A Vicentina é de Taubaté. Muito obrigado por enviar seus pedidos. Ela diz ainda que faz parte da família dos devotos. Muito obrigado por ser missionária conosco. Queremos ainda acolher os pedidos da Lúcia Lopes Fernandes, que deseja uma boa tarde a todos e reza principalmente pelos enfermos e pelos desamparados. A Wanda pede a cura do seu sobrinho Rafael, que Nossa Senhora interceda pela sua saúde e traga a ele a cura, neste momento de aflição. Lúcia Lopes é de Natercia, está rezando conosco. Já mencionamos a intenção dela aqui no Primeiro Mistério. Muito obrigado. Natercia, Minas Gerais. Um abraço para você que é de Minas. E temos aqui também o Tiago. O Tiago deseja uma boa tarde a todos e oferece esse santo terço por ele e pelos colegas de trabalho, Lauro, Jonas, José, Ana, para que tenhamos paz, saúde e bênçãos. Deus abençoe você, Tiago, Charlô e todos os companheiros aí no seu trabalho. Nesse segundo mistério nós contemplamos a ascensão de Jesus Cristo aos céus e aprendemos a aumentar a nossa esperança e o nosso desejo do céu. Reza conosco o Tiago, de Brumadinho, Minas Gerais, que vai colocar neste momento as suas intenções e os seus pedidos. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, boa tarde a todos, para todas as mamães que vivem a gravidez e os papais que precisam de um trabalho digno e honesto. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Geraldo Magela, rogai por nós. Muito obrigado, Tiago, por rezar conosco. Um abraço para todo o povo de Brumadinho. Você que está chegando neste momento à nossa transmissão, pode participar do nosso Santo Terço, colocando suas intenções e pedidos nos comentários. Não se esqueça de colocar a cidade e o estado de onde você reza conosco. Cantando, nós nos preparamos para o terceiro mistério. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos em cenáculo. Estamos aqui na Capela do Santíssimo, junto de Nossa Senhora, rezando o Santo Terço. Nós que confiamos todos os nossos pedidos, a Mãe de Jesus e Nossa, nós que estamos também na presença do Senhor, no Santíssimo Sacramento. Por isso, convido todos neste momento a ficarem em pé. Vamos voltar o nosso olhar para o Santíssimo e convido você a rezarmos juntos. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queremos neste momento confiar a Jesus os nossos pedidos. Você que está aqui no Santuário Nacional, abra o seu coração, coloque suas intenções diante do Senhor. E nós acolhemos também os pedidos que chegam para nós através da nossa transmissão. A Jandira, aliás, a Janda, pede orações à Nossa Senhora e a Jesus pela cura do Rafael. Vamos rezar pelo Rafael. Eliane Nicoletti pede bênção para sua família, saúde para seu esposo, filhos. Coloca sob o manto de Nossa Senhora o trabalho do seu filho Pedro Henrique e as provas do filho Luiz Fernando. Vamos rezar nessas intenções. Queremos também acolher o pedido da Lúcia Lopes, que pede orações por sua família. Sueli Ângelo, Nossa Senhora Aparecida e Nosso Senhor Jesus Cristo, São José e todos os santos, peço proteção e bênção para mim e todos da minha família. Amém. Amém, Sueli. Rezamos por você e com você. A Marenilda pede bênçãos para os seus filhos, pede oração por toda a família. Nós rezaremos na sua intenção, Marenilda Andrade. E quem reza conosco o terceiro mistério é a Iracide, Campestre, Minas Gerais. Seja bem-vinda, minha irmã, coloque suas intenções. Pela paz de todas as famílias. Pela uma intenção particular. Vamos rezar com muita fé, com amor, pedindo a Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Continuamos a rezar o nosso Santo Terço. Queremos pedir por todos aqueles que estão aqui presentes no Santuário Nacional, especialmente por você que reza conosco neste momento através do nosso canal no YouTube. Continuamos pedindo, envie sua intenção para a gente. Queremos rezar por você e com você. Cantemos. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, E renova a face da terra. No quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Maria aos céus. E pedimos a graça de nos mantermos perseverantes e rezarmos sempre pedindo ao Senhor uma boa morte. Acolhemos os pedidos e intenções que chegam a nós através da nossa transmissão no nosso canal no YouTube. O Carlos Eduardo pede por sua mãe, Maria Madalena Viana de Oliveira. Pede por ele, por sua irmã, Pede pelas pessoas do Rio Grande do Sul, Marrocos, Marrocos, na Líbia. Acolhemos o pedido da Cleide Jacó da Silva pela minha conversão, conversão da minha família e do mundo inteiro. Sou de Sobradinho, Distrito Federal. Muito obrigado, Cleide. Rezaremos sim por você. Rezamos por todos nós para que o Senhor nos ajude sempre no nosso processo de conversão diário. O Paulo Henrique pede pela cura do seu tratamento na lombar. E a Luciana dos Reis Veloso pede oração pelos seus 51 anos. Hoje, parabéns, Luciana. Deus abençoe você. Todos os aniversariantes deste dia. Nós queremos colocá-los sob o manto de Nossa Senhora. Pedir que ela proteja, ampare sempre. Principalmente nos momentos mais difíceis, que a mãe esteja sempre ao nosso lado. Acolhemos para rezar o quarto mistério, Maria Rodrigues, de Brasília, Distrito Federal. Bem-vinda. Coloque suas intenções. Oi, primeiramente, boa tarde. E peço a bênção para todos que estamos aqui presentes e os que estão em casa também. Primeiramente, eu quero agradecer a minha mãe por essa oportunidade que ela está me dando por estar aqui ainda. E pedir cura e libertação para toda a minha família. Vamos juntos rezar? Ave Maria, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santo Afonso, rogai por nós. Muito obrigado, Maria Rodrigues, Deus abençoe você, todo o povo de Brasília. Nós chegamos ao último mistério, lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, temos a consagração à Nossa Senhora Aparecida e você é convidado a rezar conosco. Cantemos. Maria, Mãe querida, sinal de eterno amor, no ventre deste a vida e corpo ao Salvador, ao céu foste elevada por anjos do Senhor, na glória coroada, coberta de esplendor. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. No quinto e último mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Acolhemos o pedido da Luísa, Luísa Maria de Martinho Campos, Minas Gerais, pede oração por Sebastião, Luísa, Maria de Lourdes, Ana Luísa, Daniel Vitor, Geralda e Família, e pela alma do filho, Éder José de Carvalho, e pela alma do pai, José Vitor. Acolhemos também o pedido de oração do João Nilson Renzo, que pede a Nossa Senhora Aparecida pelo seu amigo Odair e seu pai Benedito. Águas de Lindóia, São Paulo, é a cidade do João Nilson. Obrigado por enviar suas intenções. Temos também o pedido da Terezinha Conceição. Sua bênção, padre, peço pelo meu esposo Ronaldo, que fez aniversário ontem, que a mãe Aparecida o cubra com seu manto de amor, e também pelo meu filho Cassiano, seu trabalho, sua faculdade. Somos de pouso alegre. Deus abençoe Terezinha, abençoe também o esposo, que fez aniversário ontem, com muitas bênçãos e graças. E nós queremos, neste momento, acolher o Eliandro, de Mato Grosso, que vai rezar conosco o quinto mistério, e vai colocar neste momento as suas intenções. Boa tarde, eu sou o Eliandro, do Mato Grosso. Estou aqui para agradecer Nossa Senhora, por uma graça alcançada. Eu tive um câncer de pele, graças a Deus estou curado. Queria rezar por todas as famílias aqui presentes, e em especial a minha comunidade, lá de Campo Verde, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado, Eliandro, por rezar conosco este último mistério. Convido todos a ficarem em pé neste momento, e vamos concluir nosso Santo Terço. Obrigado você pela sua presença aqui no Santuário Nacional, você que rezou conosco através do Aparecida ao vivo. Daqui a pouquinho, às 15 horas, temos o momento da consagração à Nossa Senhora, e você é convidado a rezar conosco. Voltando o nosso olhar, nosso coração à Nossa Senhora, nós rezamos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, rainha. Juntos? Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de São José, São Vicente de Paulo, cuja festa celebramos hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força sempre. Permaneçamos na paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha Padroeira do Brasil. Viva Cristo. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida.